A torcida pediu mais uma vitória dentro de casa, comparecendo em massa ao estádio Presidente Vargas. Em campo, o Ceará até que tentou, mas o ABC de Natal parecia mais decidido em estragar a festa dos torcedores cearenses. No primeiro tempo, nada de gol. Já no segundo, para a tristeza do Ceará, o ABC é quem abre o marcador. Aos 13 minutos, a defesa alvinegra falha feio e Robson faz 1 a 0. O Ceará corre atrás do prejuízo. O alívio só vem aos 33 minutos. Tosca aproveita um cruzamento e de cabeça empata. 1 a 1. Placar do final do jogo.